Bem-vindos a este vídeo informativo sobre os biomarcadores da artrose, uma condição debilitante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A artrose, também conhecida como osteoartrite, é uma doença degenerativa das articulações que causa dor, rigidez e perda de função. Neste vídeo, exploraremos o emocionante campo dos biomarcadores da artrose, o que são, como funcionam e como estão impactando o diagnóstico e tratamento desta condição. Vamos começar! O que são biomarcadores? Biomarcadores são substâncias ou sinais mensuráveis que podem indicar a presença ou progressão de uma doença. No caso da artrose, os biomarcadores desempenham um papel fundamental na detecção precoce, no acompanhamento da progressão da doença e na personalização dos tratamentos. Biomarcadores da artrose Colágeno tipo segundo, uma proteína presente na cartilagem articular. A sua presença aumentada no sangue ou na urina pode indicar a degradação da cartilagem, sinalizando a presença da artrose. Proteoglicanos São as moléculas que ajudam a manter a cartilagem saudável. Concentrações anormais podem indicar danos na cartilagem. Citoquinas inflamatórias Moléculas pró-inflamatórias, como a interleucina, 1 e o fator de necrose tumoral alfa, podem estar elevadas em pacientes com artrose, indicando inflamação nas articulações. Marcadores de degradação da cartilagem Estes biomarcadores são produtos da quebra da cartilagem e incluem a CTX2 e a COMP. Níveis elevados podem sugerir degradação da cartilagem. Importância dos biomarcadores Os biomarcadores desempenham um papel crucial na identificação de estágios iniciais da artrose, permitindo intervenções precoces para retardar a progressão da doença. Eles também ajudam os médicos a avaliar a eficácia dos tratamentos e a personalizar abordagens terapêuticas para cada paciente. Os biomarcadores da artrose representam uma promissora área de pesquisa e avanço médico. Eles nos ajudam a entender melhor a doença, diagnosticá-la mais cedo e oferecer tratamentos mais eficazes. Com mais pesquisas e desenvolvimentos nesta área, podemos esperar uma melhoria significativa na qualidade de vida das pessoas que sofrem com a artrose. Se você ou alguém que conhece está lidando com essa condição, consulte um médico e discuta a possibilidade de usar biomarcadores para um diagnóstico e tratamento mais preciso. Obrigado por assistir a este vídeo, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais informações sobre saúde e bem-estar. Até a próxima!